Bom, galera, eu tô aqui na Esplanada do Ministério, onde tá acontecendo aí o Festival de Balonismo aqui em Brasília, comemorações 51 de idade do Distrito Federal. Então, vamos lá, galera, vamos conferir aqui os balões. Bom, galera, vamos conferir aqui os balões. Vamos conferir aqui os balões. Bom, galera, vamos conferir aqui os balões. Bom, galera, vamos conferir aqui os balões. Bom, galera, vamos conferir aqui os balões.